posso criar sem copiar em artes plásticas? uma pergunta que quem me conhece já até sabe qual é a resposta, mas não sai não porque é uma pergunta importante se a pessoa perguntou isso, ela acredita realmente nisso ela acredita que só existe uma possibilidade em artes plásticas que é a criação entre aspas, a partir ou através da cópia a cópia de um de uma fotografia a cópia de um um site que você vai lá olha as fotografias, etc ou até cópia de fotografia física mesmo você pega a fotografia e fisicamente você copia pois bem primeiramente essa pergunta a resposta eu vou dizer logo sim, você pode criar sem copiar você não precisa de uma fotografia para criar e mais, você não precisa nem de aprender pela cópia isso é muito importante deixa eu botar esse outro aqui para ficar maior você não precisa absolutamente vou escrever aqui, tá? você não precisa aprender por cópia nem usar cópia para aí eu vou botar entre aspas porque realmente acho que eu quero para criar tá? porque essa criação botei entre aspas porque é criar copiando não é criar é importante precisar isso você não está copiando você não está criando quando você copia você está copiando você tem uma referência você está usando a referência buscando aquela coisa igualzinha aquela coisa minuciosa ao poro ao cílio ao fio da barra veja isso aí não é uma atividade criativa você está buscando aí o que é? você está buscando reprodução reprodução não é cópia você está copiando porque já tem um original criar é criar originais isso é muito importante a gente precisa entender isso desde sempre quem cria não copia quem copia não cria isso aí é uma frase que eu adoro dizer e eu gosto de frisar muito isso uma coisa é criar outra coisa é copiar você pode fazer cópia para estudar? sim sim você pode estudar através da cópia mas jamais veja estou falando e repetindo jamais você deve usar a cópia como objetivo final jamais não faça isso você está incorrendo um sério problema porque quando você faz isso veja é importante dizer isso quando você faz isso você está a palavra que vem foi difícil eu vou botar outra palavra você está atrofiando melhor assim você está atrofiando a sua criatividade você não está de fato criando você vai fazer uma cópia você vai depois terminar esse trabalho você vai querer fazer outro e aí você vai fazer o que? você vai criar ah, Fábio eu estou aprendendo primeiro eu tenho que estudar como é que são as coisas como é que eu desenho um ventilador como é que eu desenho uma cadeira como é que eu desenho um piano como é que eu desenho uma casa como é que eu desenho não você não precisa de nada disso você já sabe como são as coisas você já viu essas coisas você pode até usar como eu falei uma referência as coisas mesmo e até a sua memória você já sabe como é que você pode saber se você não me conhece eu não te conheço mas eu conheço milhares de alunos que já passavam por mim e eu sei que todos eles todas as pessoas tem essa observância essa observação então tudo bem está querendo dar uma estudada está querendo usar uma referência aí sim aí é o que eu gosto de falar é a cópia como ou enquanto o meio e jamais cópia enquanto fim em si se você botar a cópia como um fim ou seja eu quero fazer uma coisa igual eu quero fazer uma coisa que seja uma reprodução tá bom você vai virar uma fotocópia uma máquina de fotocópia uma máquina de xerox ou então uma um celular você vai ficar como se fosse uma reprodutora de realidade um espelho quem sabe um espelho será que vale a pena isso? será que não é melhor você se dedicar numa busca né da criatividade que você tem muita gente tem que se argumentar mas eu não sou criativa isso não existe tá isso não existe criatividade todos os seres humanos tem alguns acreditam nela outros não os que acreditam criam né você bota pra fora tudo que está dentro de você seja bom ou seja ruim tô magoada tô incomodado tô chateado quero extravasar extravasa transforma isso tudo em quadros desenhos esboços pra você depois trabalhar o quadro a partir do esboço ou adoro esse lugar quero desenhar isso aqui usar o lugar como uma referência que nem Van Gogh fez Van Gogh fez isso Monet fez isso Monet impressionismo Van Gogh pode impressionismo cada um no seu momento no seu tempo Cezanne pode impressionismo Cezanne tentou várias vezes o Monte Santa Vitória lá na França Monet tentou várias vezes a Catedral de Juan estudava observava e aí colocava o seu viés colocava o seu estilo colocava a sua pincelada o seu traço o seu material escolhia os materiais adequados para o que ele poderia produzir Monet não queria ser um reprodutor por exemplo nem Renoir reproduzir não, ninguém quer fazer igualzinho eles queriam nada mais era nada mais nada menos era do que criarem a partir do que eles viam das coisas que eles viam criarem isso sim é que era o verdadeiro mote verdadeira intenção então você que está me perguntando sobre isso você não precisa aprender por cópia tá você não tem que aprender nada por cópia você já observa as coisas você já sabe as coisas você já vê as coisas você não precisa reproduzir as coisas tá bom apenas tenha isso em mente tente entender que você não é dependente não precisa depender ah eu tenho um professor eu tenho um professor que é trabalha cópia etc etc tudo bem isso pode acontecer ah o é o professor que você tem a professora que você tem é adepta da cópia é adepto da cópia tudo bem bota isso na sua cabeça você não precisa copiar vai pra aula dele e faz a coisa que você quer fazer não fica na dependência de cópia se ele insistir e isso acontece com muita frequência talvez seja a hora de você modificar um pouco essa metodologia que você está usando né e tentar buscar uma coisa mais autoral mais criativa menos dependente de referências externas tá certo é isso daí